é nóis no doutor é nóis no doutor olá sejam bem vindos ao no alimento zumbis eu sou a nath eu sou a lê e hoje a gente veio aqui pra falar de doutor estranho no multiverso da loucura sem e com spoilers então não se preocupe a gente vai sinalizar quando começar você pode ficar aqui no comecinho do nosso vídeo se ainda não assistiu mas se gosta de spoilers se já vi um filme vai até o final vai até o final porque a gente tem muita coisa para falar sobre este amor que a gente tá sentindo por doutor estranho doutor estranho no multiverso da loucura e antes de mais nada já vamos chegar com o pé na porta e dizer gostou do filme natal já dei spoiler na introdução eu adorei eu tava sentindo muito falta de um filme assim que explorasse um terror bem específico e não esperava isso da marvel assim tão realmente forte como é doutor estranho no multiverso da loucura então para mim foi um deleite eu gostei muito do filme acho que esse tom a gente não tinha visto no mcu ainda o tom que o sam rei me traz para esse filme então ele ao mesmo tempo em que ele traz personagens que a gente já tá acostumado e trabalha muito bem dilemas que a gente já vê deles desde o começo ele consegue trazer isso com uma estética e com uma cara bem diferente nessa viagem maluca que a gente vê tudo no multiverso e gostei de quase tudo tem algumas pontinhas que me incomodaram um pouquinho como sempre mas eu gostei no geral muito é a gente tem um traço desse terror disso que a gente viu agora em doutor estranho mas ela no arif né na série da disney plus que tem aí divide opiniões é um pouco polêmico polêmico principalmente o episódio 4 que é dedicado ao doutor estranho mas para mim lá foi muito bom e aqui ele traz isso e pega o melhor que a gente viu dessa estética sombria com muito sangue com muita morte e tem aqui bom então já vamos falar aí da história do filme como sempre a gente inventa milhões de teorias histórias mega complexas e investigando esse universo da marvel e querendo realmente a loucura que tinha nesse multiverso e a marvel faz o que entrega o basicão os simples a marvel joga fácil é aquele passe certeiro ela não força jogada ela entrega o que ela tem que entregar novamente a história do filme é bem simples nós temos um vilão que ele apresentado desde o começo do filme não tem uma grande surpresa ele quer uma coisa e ele vai até o final do filme querendo essa coisa e os outros heróis têm que impedir que ele consiga essa coisa porque pode trazer o caos para o multiverso e é isso não inventa a moda de resto vai nos sobrar e as aparições especiais e os momentos que talvez nos surpreendam me surpreenderam pelo menos me surpreenderam muito mas o roteiro em si é bem simples jogos simples e faz bem eu não senti grandes furos e grandes problemas no roteiro assim eu acho que as pessoas às vezes confundem esse negócio da fórmula marvel com um negócio muito batido que eles realmente tentam ser mais simples e às vezes a gente não acredita que esse é o jogo da marvel e pode ser e fica bom porque eu na minha mente quando comecei a assistir a ver os trailers e saber do multiverso da loucura achei que realmente seria uma loucura que ia ser muito confuso que ia ter muito personagem que ia ser um vai para lá outro vai para cá muitos muitos arcos acontecendo nessa história e não a gente só tem realmente uma linha sendo seguida e a gente vai com esses personagens de boa eles nos explicam tudo que a gente precisa saber a gente não fica confuso e é isso que é legal lembrando é um filme que precisa chegar a todo mundo não é só para o clubinho que lê os quadrinhos que faz teorias que fica remexendo tudo como marvel já faz desde sempre exato marvel faz os filmes para o público dos filmes e é isso e é nisso ela acerta em cheio assim sabe quem acompanha mcu vai conseguir entender tudo mesmo quando apareçam personagens que talvez não conheçam não vai importar tanto porque o que precisa saber deles a marvel conta dentro do filme só que dessa vez e aí é uma das coisas que me surpreendeu o filme vem com essa estética que pelo menos eu não senti até hoje dentro do mcu que essa é a estética que o são rei me trouxe de terror pro filme a gente tem muito elemento de terror a gente tem zumbi a gente tem terror slasher a gente tem sangue a gente tem morte a gente tem perseguição no estilo quase no estilo alien em algum momento ali que tem uma perseguição tipo num túnel verdade então tem muitos elementos de terror ele trabalha muito bem isso com os personagens que ele tem naquele momento e e essa narrativa também é muito de do filme de terror que ela cria essa atenção durante todo o filme durante todo o filme tu imagina que alguém pode acabar morrendo que alguém pode não chegar no final do filme às vezes acontece às vezes não quem é vilão pode se tornar herói quem é herói pode se tornar uma vilão a qualquer momento essa atenção ele consegue carregar do início ao final do filme filme não perde muito tempo talvez em um ou dois momentos que ele para para explicar alguma coisa mas geralmente ele é muito tenso do começo ao fim o sam rei me segura muito bem essa atenção é uma grande homenagem aí ao cinema de terror a ele mesmo a ele mesmo entanto tem isso característico de filme de terror de tu ficar apreensivo de tu não saber o que vai acontecer tu tem aqui e é maravilhoso gente é é muito bom eu tô apaixonada por toda essa estética e como a gente disse né essa é uma das grandes surpresas para mim no filme assim eu não esperava e e dentro da história a gente não vai ter grandes outras coisas que nos surpreendam a não ser os personagens que aparecem mas realmente é a grande surpresa do filme alguns personagens que vão aparecer e teve gente aplaudindo teve gente gritando e no final que a gente que eu senti pelo menos não sei se sentiu também é que o pessoal no geral quando saiu do cinema gostou muito ele vai funcionar com o público em geral e filme de terror é uma coisa que o público ama então marvel e terror casamento perfeito então para você ainda que não viu o filme vá para o cinema assistir que vale muito assistir doutor estranho no multiverso da loucura para você que já viu ou para você que não se importa e quer saber nos detalhes quem apareceu e o que aconteceu no filme a gente vai começar agora a falar dele com spoilers então vai lá em 5 segundos 5 4 3 2 1 foi e aí tu bota um não vou botar tudo fazendo isso porque eu vou ficar fazendo 20ou pra isso eu paneno então assim agora já começando com spoiler que o que mais 확인 na cabeça não se foda muito Ninguém me ajudava. Pra mim podia acabar aqui o filme, o vídeo, tudo. John Krasinski como o Senhor Fantástico, a gente pediu. A gente implorou. A gente gritou lá no auditório do Cinemark pro Senhor do Boné. Traz o John Krasinski e ele trouxe o homem. Se vai ser depois, não sabemos. A gente tem uma teoria aí. A gente tem uma teoria. Mas ele tava lá de uniforme. Bonito. Tu falou que tá casado, que tem a esposa, que tem os filhos. Fofo. Fofo, querido, amado. Amado e impressionante. Eu achei... Desculpa, me passei. Se passou. Eu achei que, né, quando eu vi, eu fiquei gelada. Não foi a sensação que tu teve. Não esperava. Realmente eu não esperava. Porque a gente teorizou o Tom Cruise como o Homem de Ferro aparecendo. Tava todo mundo querendo. E, é claro, surgiram, né, e nomes de quem, namoro e tal. Um monte de gente. É um universo da loucura. Podia aparecer qualquer personagem. Mas ele, como o Senhor Fantástico. Eu não vi gente falando. Eu não esperava mesmo. Pra mim foi muita surpresa. E eu tô muito feliz. Por mais que a gente esteja fazendo um vídeo agora com spoilers, pra quem gosta, eu fui muito feliz de não ter pegado os spoilers. Que eu já descobri depois da sessão de cinema que a foto que saiu era aparecendo ele. Era. A gente é muito. Na cara dura, alta qualidade. E eu fiquei muito feliz de não ter visto antes. Porque foi bem legal ver no cinema. Foi uma emoção bacana. Tudo que a gente esperava. E ver, assim, né, concretizado, basicamente. O quarteto no MCU da Marvel ali nesse... Ai, gente. Maravilhoso. Enfim. E aí, pra mim, a grande surpresa de aparições no filme é realmente ali a lista dos Illuminatis. Os que aparecem. É, porque o resto eu já tinha. Na história, o Doutor Estranho acaba caindo nesse universo. Que é aquele que no trailer a gente vê uma estátua. Onde o Doutor Estranho daquele universo já morreu. E ele acaba sendo preso pelo Mordo, que é o Mago Supremo. E é um dos Illuminatis. Os Illuminatis a gente descobre que foi criado pelo próprio Doutor Estranho. Pra proteger dessas ameaças do multiverso. Que era ele mesmo. É um universo ali que tem muita consciência do multiverso. Tem pesquisas avançadas sobre o multiverso. Inclusive, a Cristine é pesquisadora sobre o multiverso. Nesse multiverso não existe mais o Doutor Estranho. E o Mordo é o Mago Supremo. É um dos Illuminatis. E os outros Illuminatis são o Professor Xavier. Que a gente já tinha visto no trailer. A gente já tinha visto no spot cheio de spoiler lá. Que a Marvel largou com o carrinho amarelo. Ele aparece. É o Patrick Stewart. O Raio Negro. Que também... Esse foi uma surpresa pra mim. Eu já tinha ouvido ele falar também. Mas que podia ser. A gente não acreditava. Porque ninguém queria lembrar lá dos inumanos. Mas é o Raio Negro. E é o Anson Mount. Ele que foi lá na série O Raio Negro também. Ele volta aqui a reprisar o papel. E foi talvez a grande surpresa ali. É, pra mim eu não esperava. Com o John Krasinski. Além dele, outro que a Marvel já tinha dado spoiler aí. Spoiler institucional da Marvel também. Que era a Capitã Carter. E olha. Lindo. Lindo ver a Hayley Atwell. Como a Capitã Carter agora em live action. Ela tá maravilhosa. Luta muito bem. Espero que a Marvel use isso em algum dia também. Por favor. Não sei se eu tenho tanto essa esperança. Mas eu queria. Mas ela foi muito bem. O uniforme tá lindo. O escudo tá lindo. As referências. As referências. Ela é a primeira vingadora daquele universo. E a outra personagem é a Capitã Marvel. Da Maria Rambeau. Também com a Lachana. A mãe da Mônica, né? A mãe da Mônica Rambeau. Ela é a Capitã Marvel desse universo. E as duas tem uma luta linda contra a Wanda. Que é, né? Quando a feita sem escalar. Escarlante. A vilã do filme. Que é a vilã do filme, né? Já estamos falando com spoilers. Ela é a grande vilã do filme. Ela invade lá o QG dos Illuminatis. E ali é uma das partes mais terror, eu acho. Que é realmente... É muita morte. Ela mata todos os Illuminati. Menos o Mordo. Que acaba escapando. Porque ele tava brigando com o Doutor Estranho. Não com ela. Mas os outros ela mata. E as mortes são bem brutais. É cabeça amassando. É cabeça explodindo. É corpo sendo cortado no meio. Apesar que não seja gráfico. Mas a gente vê o escudo da Capitã Carter pingando sangue. E vê a cara dela assim. Então é bem brutal. É. Toda a morte que acontece. Principalmente nessa parte. Eu não esperava isso da Tana Marvel, não. É, realmente. Tu tá liberando isso. Me pegou. Tu tá liberando. Eu não tinha visto a especificação do filme. Mas realmente ele é bem pesado as mortes assim. Gostei. E aí depois que a gente tem a perseguição aí da Wanda, né. Por um túnel. Que é aquele que a gente vê. A Christine, a América, Chaves e o Doutor Estranho saindo numa portinha. Um dos três, é. Eles tão vindo tipo por um túnel ali. Com a Wanda toda ensanguentada. Toda torta. Toda machucada. Correndo atrás deles. E com portas fechando. E ela abrindo. É bem Alien. Como se o Alien estivesse seguindo o pessoal lá. A Ripley. E os outros membros lá da tripulação dela. Nessa parte eles tão atrás do livro que seria, digamos, o lado bom do livro do Dark Road. Que no final das contas, não é usado. Mas, tem uma partezinha que vocês quando olham, quando ele, ele acaba sendo destruído ali, tá. E ele não é usado. Mas quando ele tá sendo destruído, tem uma estrela. Que é o símbolo da América Chaves. Então, mostrando que ela é a chave. Ai, eu adorei isso. A América Chaves, a América Chaves. Que isso. Ela é a chave daquilo. E já vou, assim, não sei se toda a nossa ordem de fala, mas... Não sei também. Puxando ela. Que menina fofa. Eu amei ela. Vamos falar dela, então. A América Chaves é uma querida. A personagem é muito boa. Ela realmente passa uma coisa boa, assim. Mostra que... Existe muita bondade nela. Muita bondade nela. A gente vê um pouco da história dela. Eu acho que é bem legal que apresentou que ela tinha duas mães. Tô na Disney. Só que ela não tem controle dos poderes, né. É. Então, ela acaba por acidente mandando as mães dela pra algum ponto. E ela também pra algum ponto do multiverso. É, ela fica em casa e elas vão. Abre o portal que é em forma de estrela, né. Ela está com uma abelha e o portal abre e as mães dela são sugadas pra esse portal. Então, ela começa... E ela acaba indo sugada também, mas não vão pro mesmo lugar. E ela tem a impressão que ela matou as mães. É. O Doutor Estranho diz que não, que elas ainda podem se encontrar. Se elas são iguais à América, elas vão estar ali sobrevivendo e esperando a filha. Então, talvez a gente vê mais isso. Só que durante o filme a gente não vê muito da América Chaves. Realmente, ela é o que a Wanda quer. A Wanda quer os poderes dela pra que a Wanda possa... Ela é que movimenta o filme. Porque é esse o rolê, né. A Wanda quer os poderes da América Chaves. Porque sabe que ela pode viajar entre os multiversos. E a Wanda quer usar esse poder pra ir para um universo onde ela tem os filhos. Ela tomaria o lugar da outra Wanda que estivesse lá. E viveria com os filhos e queria ter o poder pra continuar controlando o multiverso. Caso os filhos ficassem doentes. Caso qualquer ameaça acontecesse com eles. Que ela pudesse salvá-los de alguma forma. Procurando soluções no multiverso. Ela queria realmente o controle do multiverso. Pra ter os filhotes. Não subestime o amor de uma mãe. Antes de seguir com os outros dois personagens principais pra gente encerrar o vídeo aqui. Eu queria dizer que não tem Mephisto. Não tem Mephisto. Mas temos o Shhton. Temos aí um demônio citado. E ele é o grande criador do Darkhold. Ele que traz essa magia do caos. Ele que domina a magia do caos. Que é o que a Wanda tá usando. E a alma de quem usa o Darkhold acaba sendo consumida pelo poder do Shhton. E a gente vê mais pra frente que o Doutor Estranho acaba usando o Darkhold. E talvez tenha alguma influência do demônio aí no futuro do Doutor Estranho. Então temos sim um demônio. Eu me satisfiz. Exato, Alessandro. Não é o meu filho. Que é filme de terror. Filme de terror. Tem demônio. Tem demônio. Tem possessão. Tem possessão de demônica. Tem possessão de demônica. Tem uma mesa onde tu coloca a vítima lá. Pra sacrifício. Pra sacrifício. Virgens. Virgens, né? Então, maravilhoso. Tem todos esses elementos e só acerto. E aí vamos falar do próprio Doutor Estranho. A gente começa com o primeiro Doutor Estranho que a gente vê. É de um outro universo que é aquele parecido com o Steven Seagull que ele tá com o cabelo lambido aqui do lado. Ele tá tentando ajudar a América Chaves a fugir de um demônio e tentando chegar no livro ali que pode ajudar eles a combater os demônios que estão atrás da América Chaves. O importante é que... E ele acaba indo pro saco. É. Mesmo porque é spoiler mesmo, então ele morre mesmo. E vai servir pra ser o corpo porque o vampiro zumbi... O vampiro zumbi, olha só. O Doutor Estranho zumbi que a gente viu no trailer é o corpo do Doutor Estranho Steven Seagull. Meu Deus do céu. Que é possuído pelo Doutor Estranho do universo regular. O universo meia-meia que é citado no filme. Ele que acaba possuindo quando tá usando Darkhold. Então já temos dois estranhos aí. O outro estranho que é o estranho que a gente viu lá em Marife, que é o que teve... Que causou colisões entre o multiverso. Ele vive num universo que tá... Aquela bolinha de luz. Ele vive num universo que tá uma confusão, tá um caos. É, eles tão colidindo, né? Dois multiversos. Deteriorindo. Tá se deteriorando porque os multiversos estão colidindo. Isso. Esse Doutor Estranho que tá lá com o Darkhold nesse multiverso a gente viu também. Isso. E é isso. É, e são quatro, né? E um é que morreu, então a gente não realmente vê. É, o Doutor Estranho lá do universo dos Illuminatis. Ele é morto. Só tem estado. Ele é morto. Ele conta porque ele é morto. É bem legal. E é bem legal. A gente nem vai contar aqui. Esse spoiler não precisa dar. Ah, né? Tem relação lá... Tem relação com o Thanos. Porque ele é um herói porque ele salvou o universo do Thanos e eles descobrem que não foi mesmo. Mentir, eu queria todo mundo. E esse você vai ter que ver. Eu não quero contar. Não, é que não... Não importa. É mais ali o rolê dos Illuminati que é o mais importante. Então é sobre isso. Esses Doutores Estranhos. Eu sou apaixonado pelo Benedict Cumberbatch. Acho ele um Doutor Estranho incrível e ele tá maravilhoso de novo em todas as versões. Principalmente na versão zumbi, pra mim é a preferida. Que é que o que salva o rolê todo é a versão zumbi física, né? Então... Porque até assim, o filme aprofunda nos dramas dele, principalmente em relação a Christine e ao senso de responsabilidade dele. Ele acaba descobrindo nessas viagens que o Doutor Estranho é uma grande ameaça ao multiverso. Porque ele sempre faz de tudo pra alcançar seus objetivos. Inclusive usar o Dark Road, que é uma coisa que traz caos pro universo. Então ele é uma grande ameaça. Por isso que ele é preso no universo ali dos Illuminati, né? Porque ele é uma grande ameaça. Então ele acaba tendo que buscar nos seus sentimentos, em tudo que ele viveu, pra tomar as decisões que ele toma no final do filme. Mostrando que por mais que ele realmente entenda que ele é esse cara que faz tudo, sim, do jeito que ele acha que tem que ser. Esse Doutor Estranho do universo regular do MCU é diferente. Isso é mostrado uma brincadeira muito gostosa entre ele e o Wong. Brincadeira de robôs e gostosa. Olha a referência. Entre os dois, né? Porque o Wong agora é o Mago Supremo. Então, tipo, é habitual que os outros magos façam uma referência a ele. Só que, né? Doutor Estranho é Doutor Estranho. Ele não é muito dessas coisas. E no final do filme tem isso pra mostrar que realmente ele é diferente, né? E aí a gente chega na Wanda Maximoff, na Feiticeira Escarlate, que é a grande vilã do filme. A gente já imaginava, muitos não queriam acreditar que a pobre da Wanda, a pobre da Wanda, se tornasse vilã novamente. E ela tá sendo do mal mesmo. E isso que ela nem usa todo poder, né? Não. Ela tá ali dizendo que ela ainda tá pegando leve. Mas ela é a grande vilã do filme. Queiram acreditar ou não, a mina que já acabou com todos os X-Men, todos os mutantes no universo. Nos quadrinhos. Continua aí no cinema também. Passando o rodo geral pelo multiverso. O que tu achou? Fala. Eu não queria, pra mim, era uma questão quando se levantou a questão e quando os trailers mostravam que realmente era ela, quando surgiu todos os boatos. Eu queria acreditar que fosse outra coisa. Mas é importante lembrar que os monstros que aparecem aí durante o filme são controlados por ela. Ela manda atrás da América Chaves. Então, vendo ela como vilã nessa história, já sabendo de tudo que ela passou lá na sua série e todo o luto, foi muito bonita. É uma das melhores séries da Marvel até agora, com certeza. Tudo que eles contam pra gente é a história. E ver ela aqui de novo, né? Caindo nesse papel de vilã da história, apesar que, bem ou mal, a vilã realmente não era ela. Era o tempo todo a Agatha. Mas me causava um incômodo. Mas vendo aqui, eu compreendo o porquê, entende? Eu consigo ver beleza nesse caos todo. Porque a série termina com esse gancho aberto, dela ouvindo os filhos. E uma mãe que perdeu os filhos... Gente, é uma mãe que perdeu os filhos. Se ela tiver a oportunidade de ter os filhos de volta, ela vai fazer. E como ela faz isso? E no final, ela se perdoando, né? Que é a cena quando tá as duas vandas, né? Ela de joelho, a outra. E, né... Que tá no trailer. Que tá no trailer. Uma das melhores cenas. Eu chorei nessa cena. Ela se perdoando e dizendo, não, fica tranquila que eles, nesse universo, vão ser muito bem cuidados. E ela... Porque ninguém vai bater. Ela é o ser mais poderoso. Na série disse que ela era mais poderosa que o Doutor Estranho. Não teria nem mesmo a América Chaves, quando consegue acessar realmente parte do seu poder. Porque ela achava que era muito aleatório, que ela conseguia ir pros lugares. Nem ela consegue combater a Wanda de frente. Ela mesmo, digamos, acaba com tudo aquilo, né? Ela dá um fim. Ela termina a sua história ali. E eu acho poético. E... É legal. Entende? Eu acabo gostando dela como vilã. De tudo que o diretor consegue colocar, os elementos de terror. E ela tentando ir atrás dos filhos e percebendo que, no final, ela perdeu os dela. E tem que deixar seguir a vida, assim, do jeito que tá, né? Então, pra mim, funciona. E pra ti. É, eu gosto muito dela como vilã. Eu acho que a Elizabeth Olsen, ela... Entrega. Ela é perfeita. Ela faz uma Wanda maravilhosa desde sempre. Mas como vilã, ela consegue trazer esse ar de... Não é um ar de maldade pura, porque ela não tá fazendo aquilo por maldade. É aquele ar amargurado de quem realmente não aguenta mais sofrer, que sofreu a vida inteira. E que ela quer ter ao lado dela os filhos, que é o que sobrou de amor dentro dela. E ela quer manter aquilo de qualquer forma. Então, eu acho que, por mais que os atos dela sejam muito do mal, a maldade dela não se expressa. Ela não tem maldade... não consegue ver a maldade nela. Mas, esse é o pontinho que me incomoda. Porque, assim, a gente viu isso lá em WandaVision. A mesma coisa. Ela construiu o Rex. Ela aprisionou todas aquelas pessoas. E ninguém ia conseguir tirá-la de lá. Nunca. Ninguém. A Agatha, que era mega poderosa, quando tentou subjulgar ela lá, acabou tomando um pau também. Ninguém conseguiria tirá-la de lá. Até que ela entende que ela não pode fazer isso com aquelas pessoas. E ela liberta todo mundo do Rex e abre mão da família dela. E acaba indo viver outro rolê. E aí que ela vai estudar o Dark Road. E aí que esse demônio acaba possuindo a alma dela. E tornando ela egoísta de novo. E aí, de novo, pela família dela. Então, sabe? Parece que é o mesmo rolê da série. Pra ela ter a família, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. E matar quem ela tiver que matar. Eu não senti isso durante o filme. Em momento nenhum eu senti isso. Eu acho que é principalmente porque em WandaVision, eu acho que a ideia era a gente torcer muito pela Wanda. Por mais que ela estivesse aprisionando pessoas, a gente não tava nem ligando. A gente tava torcendo muito pela Wanda. Aqui, realmente, ela é muito vilã. E aí a gente já não tá mais torcendo por ela. Então, o sentimento em relação à história, por mais que ela possa parecer a mesma, é diferente. Então, por mais que se nós for pegar o pé da letra, o roteiro pode ser quase o mesmo. Ou pelo menos ter o mesmo argumento. A mesma motivação. Isso. O sentimento que ele passa é diferente durante o filme. Só lá no finalzinho, quando ela tem um encontro com a outra Wanda, que diz que vai cuidar dos filhos. E aí ela que abre mão de tudo e desiste, ali me deu muito estalo. Aquilo ali, tipo, me chacoalhou na cadeira, assim. Como se eu estivesse num transe no filme e aquilo me acordou. E ali é o ponto que realmente me embateu. Tipo, eu já vi isso e tá acontecendo de novo. A Wanda, realmente, ninguém pode ir com ela e ela que tem que desistir. Tipo, a gente só precisava convencer ela. Porque não tinha outra coisa pra gente fazer. Ah, às vezes é igual o Thanos, né? Ele era um vilão que tinha um propósito ter... Que levanta ali questões, né? Se é certo ou não. Ah, aqui a gente... Eu podia matar a metade mesmo, azar. Não, gente. E aqui a Wanda também... Os motivos dela são muito plausíveis. A gente compreende muito, entendeu? Então é uma vilã muito bem construída. Isso, sim. Então a gente consegue, mesmo tendo isso de comparar as histórias da série com o filme, né? A história pessoal da personagem ali. Eu consigo gostar muito e consigo comprar ela como vilã. No final, ela destrói aquele templo, né? Que foi feito o bendito do negócio. Porque eu não lembro nunca o nome do livro. O Darkhold. O Darkhold. E, teoricamente, ela morreu. Pode ser que ela ressurja aí, não sei. Mas, teoricamente, ela morre. O que faz eu ir pra parte ali dos personagens que apareceram lá? Os Illuminatis que morrem. Será que eles não voltam? Porque, assim, as pessoas, digamos assim, fisicamente, em todos os universos, são as mesmas. São as parecidas, é. Então, o Doutor Estranho é o Benedict Cumberbatch em qualquer universo. Um quadrinho, um quadrinho diferente. A Elizabeth Olsen é a Wanda Maximoff em qualquer universo. Então, se o John Krasinski é o senhor fantástico no universo Lados Illuminati, ele vai ser no meio-meia também. Ele vai ser no regular também, tem que ser. Sim, até a Maria Rambo é a mesma atriz que faz. O Mordo é o mesmo. Então, assim, fica aquela esperança de que a gente vai vê-los de novo aí pela frente. Então, se a Wanda vai aparecer ou não, pode ser que ela apareça, com certeza. Eu não acredito que ela morreu ali na Keynes. Não, não tem corpo e ninguém morreu. É, não tem corpo e ninguém morreu. Ela tá aí. Não tem morte, gente. É a lei do cinema. Principalmente é a lei dos filmes de terror. Não tem corpo, não tem morte. Ela volta. E aí, a gente, no final do filme, a gente tem só um aviso, né? O Doutor Estranho retornará. Ninguém fala de Wanda Maximoff, nem de Feito Ser Escarlate. Mas a gente tem duas cenas pós-créditos. Uma logo depois de cenas pós-créditos, que a gente já vai falar. E a última, que é uma cena boba. É um... Durante o filme, quando eles chegam no universo dos Illuminati, tem um cara que tá vendendo comida. A America Chaves faz uma piadinha que as comidas são de graça em vários universos. Naquele não era, ele vai cobrar. Enfim, o Doutor Estranho faz uma magia nele que ele fica se batendo e que ele faria isso por três semanas. No final, mostra o cara ainda se batendo até que ele para de se bater. É uma homenagem à Evil Dead, um filme aí do Sam Raimi também. Então, ele tá ali se referenciando e o cara só diz que, tipo, acabou. Pode ir embora. Pode ir embora. Brincadeirinha. Então, é uma cena bobinha e uma referência ao próprio Sam Raimi. E a primeira cena pós-créditos, sim. No final do filme, a gente vê que o Doutor Estranho já é de volta ao seu universo, vivendo a sua vida tranquilamente, passeando pelaquela rua, que gostam de destruir aquela rua, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Mas, enfim, ele tá ali passeandinho até que ele sente uma dor muito forte. Parece ser uma dor de cabeça. E o terceiro olho, lá do outro Doutor Estranho, lá que tava com o Darkhold, abre na testa dele. Morreu empalado, gente. Morreu empalado. É verdade. Mostrando que ele tá sob a influência, assim, do Stone, do Darkhold. A gente não sabe até que ponto isso vai influenciar em ele ser mal. Ou ele ser bom. Se a Marvel vai transformar ele em vilão também. Já que nos outros universos, ele... Ele realmente, né, ele foi mal. Foi pro outro lado da balança. Em alguns deles, por usar o Darkhold. E isso acontece no final do filme, na cena pós-créditos. A gente vê ele andando pela rua de novo, quando aparece a maravilhosa Charlize Theron. Chamando ele pelo nome, dizendo que ele causou uma incursão no multiverso, e que eles precisam arrumar esse rolê que ele causou. E sempre ele acabando com os... Ele sempre acaba com o multiverso, depois tem que consertar. E ela é a Clea. Ela é... A sobrinha? Sobrinha do Dormamo. Ela é sobrinha do Dormamo. Nos quadrinhos já teve até um relacionamento com o Doutor Estranho, quem sabe. Vem aí os dois, é um baita casalzão, hein? Ah, não. Eu chipo muito. Deu um livro e pegava os dois. Fácil. Fácil. E ela é a Maga Suprema, não sei se dá pra chamar de Maga Suprema, Feiticeira Suprema, lá da dimensão sombria, a dimensão do Dormamo, que é pra onde ela abre. Ela tem tipo umas faquinhas que ela corta, assim como se ela cortasse a realidade, abrindo esse caminho pra outra dimensão. E quando abre, é a dimensão que a gente viu lá no primeiro filme do Doutor Estranho, que é a dimensão sombria, onde está o Dormamo, provavelmente. E ele abre o olhinho e vai com ela. Então, teremos mais coisa aí pela frente com o Doutor Estranho, com o Dormamo, com a dimensão sombria. E tem muita coisa ainda pra explorar nesse mundo mágico da Marvel. Eu não sabia nada disso. Dinho que nos contou, vou deixar o vídeo linkado, ele falando das cenas pós-créditos. Ele contou. Tá, porque zero à esquerda. E diz ele que Doutor Estranho pode estar em Thor, Amor e Trovão. Então, veremos. Então, foi isso. O vídeo já tá mega comprido. A gente falou tudo que a gente achou. Contou tudo pra vocês aí com detalhes do que apareceu no filme e o que não apareceu no filme. Assistam o Doutor Estranho e depois vem aqui comentar com a gente. Que a gente já adorou. A gente gostou muito. Quero ver de novo. E recomendo que vocês vão assistir. Aproveita o final de semana aí. Tá um tempinho gostoso pra ir no cinema. É. Bela estreia. E a gente volta. Qual que era dessa? Com certeza. Com muito vídeo. Tem muito vídeo. É isso aí. Assina o canal. Clica o sininho. Ativa tudo isso. Deixa o like. Deixa e comenta. Manda pra assistir no WhatsApp. E... Tchau. Até uma próxima. Vou desligar.